Não, mas passando a bola de basquete, errou a cotovelada, foi brincar com o perigo, surge o Samu, a draw, aqui é sério meu amigo. O problema do Grison Wallace, perdeu a grande oportunidade. E lá vem o Jason, vai pro Riquisse, ocidando mal, escapou o Grison Wallace, o bate continua, agora sim, super chute no queixo dele. E o Jay dá uma olhada pro Roman Reigns, como quem diz, o que é seu tá guardado. Hesitando-se, vai pra cima do Roman Reigns. Aí quieta ali, o solo se goa, hein. Agora o Jay olhando para o Grison Wallace. E com tudo, Spears! Alá, Roman Reigns! Tá vindo, esse é o próximo. Na segunda, na terceira. Foi para o Samu, splash lá de cima! Um, dois e três! Confirmando uma vitória muito importante, Jay Uso! Ele foi para o Spears, a la Roman Reigns. Olhou para o Roman Reigns, e na sequência, o Samu, splash, marca registrada. Conseguiu a vitória. Opa, olha o solo se goa. O mano! Nossa, entrou o solo se goa. Já faz ali o prego de Samu, autorizado pelo Roman Reigns. Vai acertar o pescoço do Jay. Errou o golpe. Super chute em cima dele. E agora o Roman Reigns é obrigado a interferir. Entra no ringue. E perde o Jay Uso em cima do Roman Reigns. Que noite, que noite para o Jay Uso. Será o princípio do fim. Na segunda, na terceira, levado pelo nosso universo. Parece o Jay Uso quando o Jay ia tentar o Samu, splash no Roman Reigns. Recuperado agora o solo se goa. O Renag. O Jay vai pagar agora. Mais uma vez, o guarda-costas solo se goa. Salva. O ainda campeão o Mano Reigns. E aí estão eles. Dois contra um. Esse é o Robson, não pode fazer nada. O Reigns furioso. Levou o Spear. Golpe dele. Contra o Jay Uso. Spear. Spear chamou Spiker no mesmo tempo. O que é que é isso? Nocauteado, Jay Uso. Que castigo. Que castigo. O que é isso? O que é isso? Aqui há uma semana. O SummerSlay. O Lula Lens. Contra Jay Uso. É o posto de chefe da tribo. Você foi batido. Você foi batido. Isso só aumenta a raiva do Lula Lens. Junto com o Solo Secoa, os dois atacando. O Jay Uso mais uma vez. O ataque duplo. Samoa Spike no pescoço. E o Spear de Lula. Que castigo. Que castigo. Hoje termina por cima. O Lula Lens. SummerSlay. Um combate tribal. Lula Lens. Jay Uso. Definindo quem será o chefe da tribo. E nós ficamos por aqui. Sou Marco Faro em nome de Roberto Figueroa. Agradeço sua companhia no SmackDown. Valeu pessoal. E até a próxima. Na WWE. Alguém aí na contagem regressiva para a nova temporada do futebol europeu? A gente sabe como é. A saudade já bateu aqui.